Ex-mãe de santo responde. Ligue agora e tire suas dúvidas. 857-287-4241. Continuamos ajudando pessoas. Dona Norma serviu os encostos por 29 anos. 29 mesmo. Fez e aconteceu, né? Com certeza. Se eu pensar na vida, já foi feito. Mas hoje está liberta e está aqui para ajudar outras pessoas. É o que nós vamos fazer agora. Meu nome é Carla e sumiu uma peça de roupa íntima minha. Daí então, eu nunca mais fui feliz na minha área sentimental. Então, eu gostaria que esse mistério seja desvendado. Não tem nem muito o que falar. Peça íntima, vida sentimental. A maioria, eu vou falar até 99,99% de peças íntimas é vida sentimental. É para destruir. Ela não fala se ela foi casada ou se destruiu o casamento, mas se foi feito um trabalho direto com a peça íntima dela, se ela não procurar ajuda, ela não vai ter vida sentimental. Agora, para uma pessoa ter acesso a uma peça de roupa íntima da pessoa, provavelmente, porque é uma pessoa íntima também. É conhecida dela, com certeza. Porque não tem como eu pegar... Ou pelo menos próxima, né? Exato, que frequenta a casa dela, de alguma maneira, entrou e pegou, diz já. Já ouviu quando a pessoa faz esse tipo de trabalho, ela já é orientada pelas entidades, qual o tipo de peça que a pessoa vai pegar. Quer dizer, se for o caso de uma pessoa casada, vai ver, é alguém que já está de olho no marido, ou na esposa, ou no namorado, enfim. Exatamente, assim. Isso já vem, aí já procura, ah, eu quero ele para mim, aí a entidade fala, vai, vai fazer isso e isso, e a pessoa faz qualquer coisa que manda. Isso é perigoso, hein? Demais. Quer dizer, pessoas que frequentam a casa da pessoa, uma distração dela, a pessoa corre ali no quarto, pega... É por isso que eu sempre, assim, eu sempre falo para as pessoas que o quarto da pessoa é um lugar sagrado. Não deve deixar muita gente entrar, não deve deixar, a não ser pessoas realmente muito, muito, muito conhecidas. E que tenha muito conhecimento, porque é um lugar sagrado, que ali tem a vida íntima toda, da pessoa inteira. Até um fio de cabelo prejudica a pessoa. E uma coisa importante, isso é uma precaução que a dona Nora está falando, mas sobretudo você cuidar do espiritual, porque quando nós tratamos de espíritos, não há limite, não há barreira, eles trabalham para a destruição. E a gente vê, então, e entendemos agora, porque tantos relacionamentos estão indo por água baixa, esfriamento, às vezes impotência sexual. É, sempre começa. Esse é um dos pontos que começa. Tudo envolve peça íntima ali no feitiço. Olha, para ser quebrado isso, você tem que trabalhar a fé. Se teve uma pessoa que teve fé para fazer o mal, um feitiço para você, você tem a fé, que é o poder de Deus, para desmanchar isso. Desmanchar essa negatividade espiritual. E como uma pessoa sabe que o mal foi desmanchado? Porque aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo. Aquilo que estava amarrado vai desamarrar. E você vai andar para frente e alcançar a felicidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL